Cara, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito louca, porque olha isso, cara. Eu tô com a minha amiga sozinha e com a Dudinha, e a gente virou redondo. A gente tá redondo. Oi, gente, oi, gente. Eu tô muito redondinha. Ah, sozinha não mudou nada, ela tá normal. Sim, a Dudinha sempre foi, né? Então tudo bem. Aham, aham. E cara, a gente tá em um mapa de um bloco, só que tudo é redondo. É um bloco redondo, e o objetivo é não cair. É, deveria ser, se ajudar a não cair, cumprir, mais coisas pra canto, mas não. Começou. E galera, antes de começar essa aventura, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o outro vídeo, e a gente vai ficar assim, antes de ver todas as aventuras novas. A cada queda docezinha tem que deixar o gostei no vídeo, começando agora, então já deixa o gostei. Vai, vai, vaza. Ih, Dudinha foi junto. Muito gostei do vídeo. Deixa o like, deixa o like. Galera, e comenta aí embaixo, vamos ver, uma palavra pra comentar aí embaixo, cecinha. Ah, pode ser um bloco redondo, só redondo, é verdade, do dia da série. Redondo, redondo, redondo. Hashtag redondo. Ah, um baú redondo. Uh, árvore redonda. Que legal. Plantei árvore redonda aqui. Você quer crescer redonda? Não sei, quero ver. Ah, tem madeira aqui. Vou fazer uma crafting table. Ah, crafting table redonda. Ah, vai começar, vai começar. A crafting table redonda é real. Ela não está fazendo meus sonhos. Nossa, o que é isso? Ah, tá, vambora. Quebra, quebra, bloque. Meu Deus. Quebra, quebra. Oxi, bugou todo. Quebra, bloque. Quebra, bloque. Blah, 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 blah. Ah, dá pra fazer. Eu vou fazer um machado já. Fazer aqui um machado. É uma boa ideia, né? Ficar quebrando aqui. Aqui. Agora eu vou fazer um machado. E vambora. Aí. Quebra aqui. Não. Pera. Meu Deus, gente, quebrou o baú. E a Sozinha caiu junto. Sozinha, você está bem? Não. Mas vamos ficar, gente. Não se preocupem. Ah, bem. Beleza, 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 beleza. Ah, estamos aqui. Aqui, aqui, aqui. É, assim. Vamos botar três pessoas daqui. Eu acho que não vai ser tão difícil. Porque uma vez eu e você foi jogar a pincel, deu tudo errado. Não, nada a ver. Você que fez tudo ficar errado aqui. Isso aqui atrapalhou. Ah, é. Quando eu abro o baú, olha que engraçado que vem. Parece a casa do Patrick. Meu Deus, que específico. Mas parece muito. Mas parece a casa do Patrick, olha lá. Aham, aham. Nossa, eu quase que vi a coxinha de tempo sendo que não é ela. Você falou que a gente tem que dividir. Então, você pode escolher o que cada um vai fazer. Ah, eu vou quebrar os blocos. Aham. A Dudinha vai aumentar e a Sozinha vai ficar só olhando. Tá bom. Tudo bem, eu adoro ficar só olhando. Não gosto de fazer nada mesmo. Não, tô brincando. A Sozinha pode ajudar a quebrar os blocos. Vai, bora. A Sozinha pode ajudar a fazer nada. Ah, eu vou colocar no baú os blocos. Eu tenho uma missão pra esse vídeo. Calma aí, tá. Eu tenho uma missão pra esse vídeo. Ah, qual a missão? Me jogar. Ela se jogou mesmo. Aí, galera. Aí. É isso que separa um player de profissional, né, Duda? Por isso que eu sou pro player, né, Duda? Uhum, uhum, uhum. O porco redondo! Porquinho redondo! Nossa, que da hora! Meu Deus, o porco desse porco. Ele deve sofrer muito bullying na escola. Qual que é o nome que a gente dá pra ele? Redondinho. Redondinho, tá bom. É o bolota. É o porquinho bolota. Vai, bolotinha. Vai, lotinha esse aí. É o lotinho, lotinha. Vamos, lotinha. Tá, beleza. Não, legal que a gente separou, mas eu tô aumentando os negócios do mesmo jeito. Pixel, só quebra, a Duda vai aumentando e eu vou aqui, beleza? Perê, perê. Beleza. Perê, perê. Vai pegando o que eu tô colocando no baú. Beleza, pode ser também. Melancia! Ai, melancia! Dá aí pra mim! Dá aí a melancia! Agora, agora. Eu não consigo pegar! Ih, ela tá indo só pra mim. Deixa eu tentar pegar, então. Aí, peguei. Nossa, tem melancia nisso aqui, gente? Ô, negócio ruim. Eles tão realmente achando que eu sou uma galinha. Nossa, eu não vou... O Pixel, o Pixel, você e a Duda, quem é o parente de vocês? O parente de vocês dois. É parente de vocês dois. É parente nada. Não é parente nada. É assim? Deixa eu vir a galinha pra você ver sozinha. Aqui, ó. Ah, não. E você é a galinha, a vaca e o porco, tudo junto. Caramba! Imagina a fusão dos três. Vai, vai. Nossa, gente! Quanto mais gente tá quebrando aqui, mais rápido quebra. É sério? É mesmo? Ah, tázinha! O ancestral do Pixel! Não é não, ó. Eu sou o porquinho. O ancestral do Pixel e o ancestral da Duda aqui, ó. Gente, são três animaizinhos. É um animaizinho pra cá. Eu não sou bem-vinda? Você vai ver quem não é bem-vinda, garota. Gente, por favor, não façam guerra. A gente tem que aumentar aqui os blocos, tá? Obrigado. Eu tenho dois inimigos, o Pixel e a Duda. Mano, qual que é o bloco? Qual que é o bloco? Qual que é o bloco redondo? Vamos quebrar pra ver. Eu acho que é esse. Ó, não, peraí. Peraí, peraí. É esse daqui, gente. É esse daqui, ó. Você ouviu o que ele falou? Ah? Ele pegou e falou. Qual que é o bloco redondo? Todos eles, não tá vendo? Então será que deve ser? Não! É mesmo, é? É mesmo? É mesmo, é? Ô, ô, ô. Nossa. Gente, imagina fazer. Dá uma vergonha. Dá uma medo de jogar o Coisa e cair nos vão aqui do bloco. Nossa. O quê? Sozinha procurando o bloco. Não é a Crash in Table, sabe? Eita, ela... Ela quebrou a Crash in Table. É burra. É burra. É do lado da Crash in Table. Eu errei o bloco. Achei que era esse, olha. Tá bom, pra onde a gente vai? Não sei, se joga. Tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Não, não volta nunca mais. Até não mais. Espero nunca mais te ver. Nossa Senhora. Se você tiver no céu também, aí eu não sei o que eu vou fazer. Eu voltei. É, 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 é. Não sei como fugir desse cara. Elas fazem mó drama e depois voltam. É isso. É, fazer o quê? Ó, vamos quebrar aqui. Cara, a gente não passou por nível de pedra ainda. Eu quero passar por nível de pedra. Nossa, vocês me odeiam, né? Briga, briga, briga. Aqui, ó. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ah! Combina! Meu Deus, olha que era dela. Alguém? Tá bem, moço. Tinha um chute na cara da ovelha, alguém maçou a cara da coitada. Mano, imagina se tosquear ela. Gente, a vaca vai se jogar. Não vai nada. A vaca não se mate, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Aqui, 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 aqui. Foi. Relaxa, os animais não é tão burros que nem a gente. Eles não se jogam. Olha, família. Você se joga, né? Ó. Vocês podem apertar Tab aí e ver a diferença de um Pro Player para um Noob, ó. Nossa, a Dutia tá com nove. Dez blocos, Pixel. 93. Eu quebrei 95 blocos. Mas tá sendo me brotar, ó. O Pixel é da roça? É bloco. O que você tá falando, Duda? Nem entendi. Ah, sim. Eu não deixava, Duda. Não, esse me jogou. O que eu tenho a ver com a treta de vocês? Sai daqui, eu quero quebrar. Sai, seis, sai, sai. Seis? Seis pessoas? Meu Deus, por que tem bloco aqui? Ai, meu Deus do céu. Aqui, eu vou fazer o carinho. Mano, eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma enxada aqui pra ver o que vai acontecer. Ai, gente, eu vou criar aqui uma fazenda. Oh, que da hora! Oh, que da hora! Tá falando sozinho. O bichinho tá me empurrando. Pera, eu tiro o auto-jump. Olha que da hora, olha que da hora, gente. Olha que da hora, olha que bonitinho fica. Que legal! Oh, que fofo! Hum, tá, mas aí tem que ter água, né? Então não vai mudar nada. Oh, gente, você já viu como é que é os pés da galinha? Porquinho novo! É tipo uma concha de pegar feijão? É tipo uma concha de pegar frango? Que concha de pegar frango? Uma conchada de frango na escola, nunca viu, não? Sozinho da roça. Depois eu que sou da roça, né? Meu Deus, eu quero estar muito rápido! Meu Deus, você tá vindo muito mob! Que isso? Ai, meu Deus! Ó, a missão é não pode derrubar nenhum mob. Não pode deixar nenhum mob cair. Tá bom. Eu tô achando aqui. Cadê os blocos que vocês estão quebrando aí? Pode estar aqui, por favor. Ah, é, né? Cadê o baú? Ali. Toma. Aqui. Aqui. Gratisguida, gratisguida. Bota o lixo aí. Pronto, tá aí. Gratisguida, gratisguida. Aí, aí. Essas rendas tem um monte de blocos, não inventaram. Mais uma, galinha pata de concha. Novo apelido da bonitinha. Galinha pata de concha. Pixel, você tá roubando meus blocos. É mesmo, é? É. Não, 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 não. Não me olha assim, Pixel. Não foi por nada. Não quis matar galinha. Não! Você fez... Você fez matar vaquinha. Meu Deus. Ah, para, não foi por mal. Sozinha tá expulsa do bando, tá? Da matilha. Do bando? Mas, por acaso, eu sou um animal? Ninguém discorda, eu acho que todo mundo concorda que eu sou um animal. Eu tô rindo, porque na hora que o Pixel falou... O quê? Uma mensagem do Ale apareceu na minha cabeça que a Sozinha não quer viver no mesmo bando que o Pixel. Ooooooh! Borde de água, 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 borde de água. Ó, agora, o que a gente faz com borde de água? A gente pega aqui, cava aqui. Pixel, seu look great. Upgrade, aham, tem que esperar. Tem uma galinha que está ali embaixo. Ah não, derrubaram uma galinha, velho. Acabou as galinhas, mano. Vocês acabaram com as galinhas, velho. Ela tá voando, tadinha. Alguém resgata ela, pelo amor de Deus, eu vou lá pegar ela. Vai lá buscar, vai lá buscar ela. Tô indo, tô indo. Gente, é sério, eu vou levar ela, calma. Vai, vai. Vem aqui, galinha. Aham. Vamos, galinha, sobe. Será que se eu pegar ela na corda, ela vem? Aham, vem. Como que é corda em inglês, gente? Rope. Elite, vem, galinha. Vem, peguei, gente. Peguei a galinha, tô levando. Mano, peraí, como que a Sozinha tá fazendo isso, mano? Ela lançou a galinha. Sozinha, cadê você? Ó, tem uma galinha aqui. Cadê você, Sozinha? Gente, olha só, eu tô voltando. Mano! Sozinha, você, por acaso, tá no Game Mod 1? Não, eu tenho um poder de voar. Alô, gente, resgatei a galinha. Resgatei a tua galinha, aham. E ganhou uma corda, assim, acorda e poder de voar. Ó, uma elytra, assim, que... Pelo menos eu resgatei ela, ué. Aham, aham. Tá bom, então... Sim, eu tava com a elytra, você viu? Não, aí depois eu que fico usando criativo. Eu ganhei uma elytra dentro das minhas costas, Pix, ó. Eu tava com ela. Aham, a elytra é bom. Mano, aham, ganhei uma elytra. Ai, ai, socorro, como que eu voltei pra cima? Ai, ai, como que volta? Olha lá, olha lá, anubia, anubia. Não tem como voar pra cima? Olha lá, ela ganhou uma elytra e nem sabe como funciona uma elytra. Não tem como voar pra cima com uma elytra. Meu Deus. Tem que ter foguete. Ah. Tem que ter foguete. Oi, gente. Vai com meu carneta. Ó, deixa eu cavar aqui, ó. Pega... Ó, gente, saiu o bloco de pedra, já atualizou. A versão alfa agora. Atualização. Vocês querem pedra? Tá aqui no baú. Tá aqui. Aí eu pego aqui. Que? Aham. Tem que tá... Sozinha, você tá... Eu acho que eu sou a nova Katy Perry. Baby, you're a f... Ela tá de hack, ela tá de hack. Sim, ela tá de hack. Gente, vocês também, né? Ô, carvão! Carvão? O que eu vou fazer com carvão? Fumei, eu acho que comer carvão é bom. Come, então. Hum, toma aí. Ah, fica grudando! Não, 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 não. Tá construindo uma casa redonda. Como que come carvão? Não gostei, não. Você jogou fora o carvão. Tava ruim. Ah, vou lá pegar! Não, olha lá, olha lá, olha lá. Ela vai, ela vai. Ela vai. Ela vai pegar, vai lá pegar. Ela vai. Morri no Nibo, gente. Ai, que susto, mano. Não deu, não deu. Mano, olha a cara da galinha, eu não tinha percebido. Que bicho, é assustador. É mais engraçado. Mano, ela já tá fazendo uma casa, velho. Eu tô fazendo uma casa. Eu e o Pixel só na farra e ela construindo uma... Ô Pixel! Hum. Farra nada! Ó, ó, ó o Tab, 168 blocos. Ô louco, hein. Olha, olha eu, olha o que eu aprendi a fazer. Hum. Não sei, não. Não aprendi nada. Aprendeu, aprendeu muito. Nossa, aprendeu. Tô vendo. Tá muito aprendida essa menina. Aí. Quebra carvão. Cara, eu achei ferro já. Eu achei... Eu achei... Firework não. Eu achei ferro. Para de cantar, que eu tô me confundindo. Tá bom, vai mal, vamos só aí. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê a madeira? Ah, tá aqui. Pegou madeira. Nossa, eu virei a Branca de Neve. Sai fora. Ela é a bruxa da Branca de Neve, não a Branca de Neve. Gente, essa porta é redonda. Eu sabia... Mano! Que na hora. Pronto. Essa casa não é só não, é só a minha. Ah, é? A Dudinha constrói e você pega pra você. Sim. Nossa, Dudinha quebrou só 10 blocos. Ela é a mais trabalhadora daqui. Verdade. A única que faz coisas de verdade. Aham. Aqui, ó. Alguém tem que fazer isso, né? Aham. Nossa, ela assume ainda que a gente não faz nada. Aqui. Não, vocês estão oferecendo material pra minha caminha. É, só eu tô fazendo coisa aqui no canal. Na sua casinha? Nossa casinha. Nossa casinha. Todo mundo vai morar aí. Ai, ai, ai. Gente, essa árvore aqui. Cresceu! Abre redonda. Que feia! Não é feia, é bonita. É bonita. Deixa ela. Gente, vai com o cogumelo. 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 Vai com o cogumelo redondinho. Que fofa. Aham. Vambora. Quebra mais. Quebra mais. Quebra mais. Quebra mais. Quebra mais. Bora aqui, bora. Olha, você conseguiu um negócio de ferro. Que legal. Aham. Eu vou colocar mais ferro pra esquentar e vocês pegam lá. Tá bom. Por favor. Vocês dividem, porque eu sei que vocês duas conseguem dividir entre si, né? Não. Aham. Vocês sabem. Não conte comigo para nada. Gente, vocês devem dividir, sabia? Ó, tem ferro aqui. Divide vocês. Eu quero fazer uma coisa. Aí. Agora pega mais ferro aqui. Coisa, Duda. Eu queria fazer uma cama. Ai. Subi. Subi redondo. Vai matar. Meu Deus, eu subi redondo. Ele usa um paciente. Meu Deus, ele usa um paciente. Ele é redondo. O que já estava pegando? Ai, matou boa. Duda'm. Boa, boa. Tá. Ah, eu vou colocar mais ferro pra esquentar. Tadadadadadan. Tadadadadadan. Tadadadam. Tágala, pega aquela!!! Ainda tem ovário aqui? Tem. Eu vou fazer sopinho. Vamos ver como fica a tesoura. Eu vou fazer pote, vou fazer pote redondo aqui pra Tomar Sopa de Vaca. Sopa de Vaca. Pera, vai cantar isso. Aqui ó. Pronto. O pote é redondo mesmo! Ele é oficialmente redondo. A única coisa redonda do Minecraft. Não, não é. Mãe o Seaio logo. Você tá assim, velho! Você gastou nosso ferro fazendo uma tesoura! A gente fazia uma cama redonda. Ela gastou nosso pouco ferro pra fazer uma tesoura. Não, não é possível. Não é possível isso. Tá tudo bem. E eu também fiz uma picareta, pra essa informação. Eu já fiz também picareta, muito tempo atrás. Agora eu também fiz. E aí, vai fazer o quê? Vai me processar? Ai, que isso, gente, quanta agressão! Foi a Dudinha. Nossa! É só não bater, não bate, não bate, não bate. Gente, ela é muito feia. Tá de dia. Gente do céu. Tá de dia, ela não vai atacar, ela pode ser nossa amiga. Gente do céu. Olha que fofa! A Dudinha tem medo, não tem como, a gente vai ter que matar. Exatamente. Ah, você tem medo? Medo de quê? Medo de quê? Da aranha. Medo de quê? Medo de quê? Se eu consigo, a aranha fica, eu não fico. Decide. Ah, é... Sozinha, você prefere a aranha ou a Dudinha? A aranha, né? Claro. Brincadeira, eu prefiro a Dudinha. Tchau, mundo cruel. Tchau! Meu novo animal de estimação. Por que você tá com uma galinha na coleira? A Sozinha tá com uma galinha na coleira aí, velho. Tá, deixa eu fazer aqui. Amiga, tá tudo bem? Sim, agora eu tenho uma vaca na coleira. Tá bom, né? Eu acho que a Sozinha tá precisando de alguns amigos, porque ela tá ficando louquinha. Tem amigos o quê? Eu não gosto de humanos? Aí, ó, ela tá ficando doidinha. Ela... Eu acho que ela acha que é um... Não fez isso. Viu, vai ficar falando da vida dos outros aí, ó, que você tá morrendo. Você quebrou o buraco errado! É do lado da Crash Table! Não, né? Não, tem nada de importante aqui. Ah, eu vou apontar umas florzinhas aqui, vai ter que decorar. Olha lá, fazendeira. Fazendeira. Tchau, mesmo. Ela é da Roça. É da Roça? É da Roça. Aham. Olha, você viu em grama? Deixa um pouquinho. Tá bom. Por causa... Pra passar a grama... Deixa, 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 deixa. Deixa um pouquinho. Tá bom, deixa uns minutinhos pra passar pro resto, né? Aham. Mas passa mesmo com o bloco sendo assim? Aham. Passa, passa. Ah, então beleza. Ninguém tem osso não pra colocar? Osso? Não vai crescer grama com farinha de osso. Não, é por causa que tem árvores aqui. Ah, já sei, já sei. Que? Já sei. Lava ele com os comandos. Pixel informat. Olha lá, passou. Eita, nois, meu Deus. Ai, cresceu tudo. Nossa. Olha, nossa, cresceu tudo, galera. A gente esperou três... Alguém matou um porco. Galera, eu... Galera, a gente foi dormir, eu voltei aqui, fiz um corte no vídeo. Galera, a gente minerou no off. Claro. Minerou em off aqui, passou uns três dias aqui. Eu minerei tanto que minha contagem resetou, gente. Não! Fui bem. Não! Que procédia. Eu fiquei viva? Você é a única? É. Tudo bom? Eu não suporto mais. A gente acabou de... Não, não. Cara, não. A minha sozinha não para de trabalhar. Ela tá louca? Ela tá louca, gente. A minha sozinha é trabalhadora. Eu quero muito blocos. Ela tá muito pilhada, mano. Tá, mas ó, galerinha. Seguinte, seguinte, seguinte. Ó, a gente vai fazer o vídeo por aqui. Porque já tem muito tempo. E se a galerinha quiser a continuação, vai ter que comentar aí embaixo pra caramba que quer uma continuação. E... E vocês querem? Vocês querem que a gente continue e tentar zerar aqui, cara? Comenta aí embaixo. E, galera, você gostou do dinheiro? Gostou, gostou? Eu gostei. Eu adorei ali minha casa. Gostou. Ela quebrou dezesseis blocos. Olha só. Eu construí casa. Você gostou sozinha? Claro que eu gostei. Ó, nota zero. Brincadeira. Foi muito legal. Cara, muito da hora mesmo esse modo. Mas, cara, a nossa aventura ficou por aqui. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa o like. Se inscreve no canal. A gente vai indo... Cadê do dinheiro? Ali, ó. Olha lá. A gente vai indo. O canal das três aí tá na descrição. Até a próxima. E tchau!